Que brilho é tu, minha Quando me guarde, você Que brilho é tu, minha Quando me guarde, você E eu tomo e me sinto com você Que volei morir de tua E crederá-me a poder A vida sem feita Que brilho é tu, minha Quando me guarda De te Que brilho é tu, minha Que brilho é tu, minha Quando me guarda E te controla de mim Que eu nasco em liberdade Te pode ser para mim Que brilho é tu, minha 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri